Eu sou o professor Drauz e vou mostrar como é que faz uma procedure básica de inserção para quem está começando a mexer com procedures, story procedures. Hoje nós vamos ver como é que faz para criar uma procedure do zero, para quem está começando a mexer e está querendo aprender como é que funciona uma procedure, vamos criar uma bem básica de inserir nessa aula de hoje. Então vamos lá, vou conectar no SQL Server, então aqui ó, aqui estou conectado no meu banco, vou acessar minha database Boteco, então criei uma base de dados chamada Boteco, dentro dessa base já tem três tabelas, tem a tabela de pessoa física, telefone e telefone tipo. Como eu vou estar demonstrando uma procedure de inserir bem básica para quem está começando do zero, eu vou usar a menor tabela que é a tabela de tipo para estar demonstrando. Então aqui eu tenho a tabela de tipo, essa tabela de tipo tem dois campos, o ID e a descrição, bem básica, vou dar um zoom nela, então aqui eu tenho o ID e a descrição, que nós vamos estar usando. O ID não é autoincremento, nós vamos ter que passar ele quando for cadastrar um registro nessa tabela. E, então vamos lá. Então dentro do meu banco de dados Boteco, eu vou acessar a parte de programação, que é a parte do programador, é por isso que ela chama de programabilidade, onde a gente vai fazer a programação. E dentro dela nós vamos aqui usar essa carinha, esse carinha aqui que é a StoryProcedure. Olha lá, então não tem nenhuma, aqui dentro tem a pasta de StoryProcedure do sistema, System StoryProcedure, então aqui tem um punhado de StoryProcedure que o SQL usa para se manter, tá? Então é legal de repente dar uma espiada nela só para ver como é que elas funcionam, mas lembrando que não deve alterar nenhuma delas, tá? Então vamos lá. Então nós queremos criar aqui, ó. Então vou criar uma Procedure aqui. Para mim criar uma Procedure eu posso dar um botão direito aqui em New Procedure, tá? Ele já traz aqui toda uma estrutura para a gente preencher, aí você pode vir aqui em Carry, especificar valores do template, ó. Então aqui é uma forma visual de você criar uma Procedure, tá vendo? Mas como esse não é o foco da aula de hoje, vamos fazer na mão. Então eu vou fechar aqui, tá? Na próxima aula eu ensino como é que usa essa parte do template. E vamos lá. Então eu vou aqui no boteco, vou dar um botão direito, New Carry. Então no boteco eu vou fazer uma nova consulta, que é para criar aqui um arquivinho onde eu posso fazer a consulta e digitar meus scripts. Então, ó. Aqui eu tenho o espaço para digitar e lembrando que sempre vocês tem que ver em qual banco que vai ser efetivado o que eu vou rodar aqui. Então eu vou fazer um script para executar no banco. Aí eu tenho que sempre vir e olhar, ó. Vai estar em qual banco? Vai estar no banco boteco que ele vai rodar, tá? Dá uma confirmadinha. Então vamos lá. Ó, só eu não falei muito ainda, mas para comentar na SQL Server você pode usar o . É a mesma coisa que na programação, no C, no C Sharp, nas programações no Java. Então o pessoal costuma usar assim para comentar. Aqui também, se você quiser fazer algum comentário é da mesma forma. Então vamos lá. É bem simples a estrutura Proceeder. Eu tenho que pensar em português e escrever em inglês, como sempre falam. Então como é que é? Eu quero criar uma Proceeder, o nome dela, aí eu vou ter os parâmetros dela e o corpo dela. Então como é que é criar em inglês? Create, eu quero criar, Proceeder e o nome dela. Então essa aqui eu vou chamar de usp inserir telefone tipo. Tá? Aí depois eu vou ter os parâmetros, que eu vou deixar o espacinho aqui para colocar. es, begin, o que é begin em português? Começo e end, fim. Então essa é a minha estrutura básica de uma Proceeder. É bem simples. Criar uma Proceeder e o nome. Aqui eu vou colocar os parâmetros de entrada ou de saída. E aqui eu vou colocar o corpo dela. O que que é os parâmetros? É igual quando você está fazendo um método de programação. Você não pode passar parâmetros para o método. Esses parâmetros vão entrar no método. Vão ser utilizados ou modificados e aí o método vai dar um retorno. Ou de repente você coloca um parâmetro por referência e esse parâmetro dentro do método o conteúdo dele é alterado e você tem a variável que você passou como parâmetro com outro conteúdo no final do método. Então é a mesma coisa. A gente pode passar parâmetros de entrada e parâmetros de saída que seria, associando com programação, seria os ref da vida. Onde você põe aqui um parâmetro chamado output e aí no meio da programação da história Proceeder você coloca um valor para ele e no final dela ele vai estar com outro valor. Mas vamos fazer do básico. Então vamos lá. Quero criar dois parâmetros. O que que parâmetro tem de especial? Toda vez que eu for criar um parâmetro eu começo ele com uma arroba. Então arroba. Então nessa tabela aqui de telefone tipo eu tenho dois parâmetros que eu vou ter que passar para inserir nela. O id do telefone tipo e a desk telefone tipo que é a descrição. O id é um int, a descrição é um varchar de trim. Então se eu vou precisar desses dois campos que eles sejam preenchidos ou que eles não aceitam nulos, então aqui na Proceeder eu tenho que passar os dois parâmetros com esses dois valores para aqui dentro do corpo dela fazer um insert nessa tabela. Então eu vou precisar de um parâmetro chamado id telefone tipo e aí eu tenho que falar qual que é o tipo dele. Se eu vou colocar um registro nesse banco, o parâmetro WTSP tem que ser o mesmo parâmetro do campo lá do banco. Então ele é int. Então eu vou falar que esse é um int. Vírgula, o próximo parâmetro. Arroba. Desc. Telefone. Tipo. Qual que é o valor dele aqui? Ele vai esperar que eu passe um varchar de 30. Então eu já coloco aqui um varchar de 30. Pronto. Olha lá que interessante. Esses dois caras então são os parâmetros de entrada. Ou seja, se eu estiver lá na minha aplicação .NET fazendo uma regra de negócio onde eu vou chamar essa Proceeder, antes de chamar o comando, mandar o comando vir até o banco trazer o script e rodar essa Proceeder, eu tenho que adicionar dois parâmetros no comando. Então eu vou passar esse telefone tipo id e a descrição. E quando o comando vir até aqui ele fala assim, executa essa Proceeder e toma esses dois parâmetros. E é aqui no lugar dessas duas variáveis que ele vai colocar os valores que vão ser usados aqui embaixo. Então são os parâmetros que entram aqui e eles podem ser parâmetros também de saída. Só dá uma palinha, se fosse de saída você era só colocar aqui ó, Output aqui na frente e ele já se tornaria um parâmetro de saída também. Eu posso chamar ele e na hora que terminar de executar eu venho nessa variável, pego o que ele mudou e pego o retorno. Mas nesse caso não vou entrar em detalhes por enquanto que o foco é uma SP básica. Vamos lá. Aí aqui ó, as begin, as o começo e aqui eu tenho o fim. Então aqui é o corpo dela, é o que você quer fazer, o que a SP vai fazer para você. Então vamos lá, eu quero que essa SP insira um registro para mim na tabela de telefone tipo. Então insert into, então o que que é insert? Insert é inserir. Então vamos pensando em português. Eu quero que você insira dentro da tabela de telefone tipo, no campo ID e no campo descrição, os valores 1 e ABC por exemplo. Então inserir, insert, dentro e into. É o nome da tabela, TBL tipo, telefone tipo. E aí agora eu passo os valores. Eu quero que você coloque o campo ID do telefone e depois eu quero que você coloque a desk telefone. E aí eu falo para eles, e nesses dois campos que eu pedi para você colocar, você vai colocar esses valores aqui ó, como que é valores em inglês. Valores. Então você vai pôr esses valores aqui ó. Quais valores pessoal? Se eu estou passando aqui dois valores ó, estou passando o ID aqui ó, como parâmetro. Então uma hora ele chama e passa 1 e passa ABC. Aí eu vou pegar o 1 e vou colocar no ID e o ABC aqui. Aí depois ele passa 2, CDF, 3, FGH. Então eu vou pegar o parâmetro e vou colocar na tabela. Então aqui embaixo nos valores eu vou passar os parâmetros que estão chegando. aqui são variáveis né, de telefone tipo, vírgula, desk telefone tipo. Então vai ficar bem assim ó. Notem que dentro do ID ele vai jogar essa variável e dentro do tipo ele vai jogar essa variável que está entrando lá em cima nos parâmetros. E aí, aqui embaixo eu tenho o end e está pronto o meu proceder. Criar uma proceder de inserir telefone tipo. O parâmetro de entrada aqui, a pessoa que for usar essa proceder ele tem que formar essas duas. É o começo, então inserir dentro da tabela de telefone tipo o ID e a descrição. E os valores no ID você, ó, na mesma posição. Se eu pus o ID aqui eu tenho que pôr o parâmetro de ID aqui. Se eu pus a descrição aqui e o parâmetro de descrição aqui. Tá? E assim tá pronto. Então aqui eu tenho o script pronto. Eu posso salvar ele. Por exemplo, se eu clicar no sketch aqui eu salvo. Eu vou salvar o arquivo. Tá? Esse arquivo com esse texto. Vamos supor que você está fazendo um trabalho de faculdade e você precisa levar para a faculdade. Então você pode salvar, tá? O script para criar lá ou fazer um backup do banco se preferir. E aí como é que eu faço para executar? Eu ponho aqui no botão execute ou para quem está começando agora tem aqui ó, carry execute que é o F5. Atalho, que é a mesma coisa. Ou se precisar de bugar tem aqui em debug, start debug alt F5 para debugar passo a passo. Então eu vou apertar execute. Vai lá, comando completado com sucesso. Lembrando que a janelinha aqui é ctrl R. Ela só me aparece. Tá? E agora vamos ver se a USP foi criada aqui mesmo. Então eu vou vir aqui e vou confirmar se a minha story procedure está aqui ó. Então ela tem aqui a story procedure e não tem nada. Eu vou dar um botão direito refresh para essa ferramenta que é o management studio até o banco e verificar se realmente tem alguma coisa nova lá. E aí apareceu aqui a minha procedure de inserir. Olha lá que interessante. Inserir telefone tipo. Se eu tentar executar de novo isso aqui vai dar erro né. Por que? Ele vai tentar criar essa procedure de novo, mas ela já existe e ele vai dar um erro. Se eu vou apertar execute de novo ó. Olha lá ó. There is already. Realmente existe um objeto chamado USP inserir telefone tipo. Quer dizer, ele já existe. Então se você precisar mexer. Ah, mas esqueci de um detalhe. É simples. Você vem aqui e clica duas vezes e aperta aqui ó. Alter. Olha lá. De alterar ó. Então agora eu não quero mais criar. Eu quero alterar uma procedure que já existe. Mexa no que eu tiver que mexer e executa ó. Aí agora eu posso executar quantas vezes eu quiser que eu estou alterando ela. Por exemplo, vou pôr um comentário aqui dentro ó. É... SP de inserir. Executei. Pronto. Está lá. Completou com sucesso. Só vou comentar. Tá? Então está aí. Então está aí uma SP simples. Como é que eu faço para executar ela agora? Eu vou abrir uma nova carry aqui só para vocês verem como é que faz para executar. Botão direito. New carry. Então para executar a procedure é só eu chamar o nome dela. Eu quero executar exec SP. E aí eu passo os parâmetros. Então o que ela te pede como parâmetro? Ela pede primeiro o telefone tipo né. E segundo a descrição. Então o primeiro parâmetro é o telefone tipo ID. Vou pôr um. O segundo é a descrição. Então ó. Vamos lá. Vamos pôr aqui a descrição. Como telefone. Residencial. Por exemplo. Ó. E vou executar. Então execute. Não precisa grifar né. Como só tem essa linha não precisa nem grifar. Vamos lá. Vamos executar. Execute. Olha lá. Uma linha afetada. Quer dizer inseriu a linha. Vou dar um select aqui embaixo. Só para ver. Select. Asterisco. Tudo. TBL. Telefone. Tipo. E aí eu vou dar um. Agora eu vou grifar. Porque se eu apertar de novo. Se eu tiver sem selecionar e apertar o execute. O F5. Ele vai executar tudo. Então ele vai tentar inserir de novo. Vai dar erro. E vai dar o select seguido. Então só quero o select. Grifo ele. Executo. Ele executa só o que eu marquei. Olha lá. Então cadastrou. Está vendo. Aí se eu tentar cadastrar de novo. Vai dar erro. Ele vai falar que não pode duplicar. Porque a tabela está com chave primária. O campo 1. Então execute. Olha lá. Ele deu um errinho para mim aqui. Violação de chave primária. Ou seja. Existe a 1. Ou seja. Cadastrou. Ele não vai deixar você cadastrar. Então. Ah. Eu quero cadastrar 2 aqui. 2. Comercial. Comercial. Telefone. Comercial. Comercial. Aqui ó. Vou grifar para não executar o select. Tá. Como tem 2. Eu quero só que esse aqui roda. Executo. Olha lá. Uma linha afetada. Se eu der o select agora. Olha lá. Legal. Ele já tem aqui o 1 e o 2. Então está aí. Uma simples procedure. Tá. Bem simples. Vou fechar aqui a consulta. Vou fechar ela também. Vamos supor que eu não salvei. Não quis salvar. Ah. E agora. Como é que eu faço para achar a minha procedure. É simples. Você vai no banco. Ela está lá. Salva. Então aqui eu tenho o meu banco. Boteco. E eu tenho a minha procedure na programabilidade. Store procedure. Tá. Então aqui eu tenho ela. Então para mim editar ela. Eu posso editar a hora que eu quiser. É só eu pegar aqui. Dar um botão direito nela. E vou em modificar. Quero modificar a minha procedure. Então só quando eu dou um botão direito. Modificar. Olha lá. Ele abre para mim. Tá. E essa parte de cima aqui. A Theodraus. É o banco que cria alguns parâmetros. Tá vendo. É mais. Vamos falar que é lixo assim. Então olha lá. Se eu apagar esses primeiros comentários. Ela está idêntica como eu criei. Olha lá. Author procedure. Como eu pedi para alterar. Ela põe. Author procedure. O nome dela. Né. Aqui os dois parâmetros. Aqui a parte de comentário que eu fiz. Vamos supor. Eu vou apagar o comentário. Apaguei. Executo. Vou fechar. Vamos ver se ele salvou. Vou abrir de novo. Lembrando que até aqui o nome do Author procedure. Eu posso apagar. Se eu preferir para não ficar vendo. Não tem problema nenhum. Olha lá. E aí sumiu o comentário. Tá vendo. Alguns detalhes sobre o procedure. O nome. O SP. Antigamente a gente tinha o hábito de fazer assim. SP. Underline. Tá. Então o pessoal fazia muito isso aqui. SP. Underline. Só que uma vez eu li no material de certificação. Que falava para não pôr underline. Porque as. As. Procedures do SQL Server. Elas usam. Esse. Esse nome. SP. Underline. E quando você coloca o nome assim. Ele. Antes de ele executar. Ele vai lá nas procedures do banco. Verificar se essa é uma procedure do banco. Por causa dessa nomenclatura. Underline. Então ele perde alguns. Alguns milésimos aí. Para ir lá. E fazer essas verificações. Tá. Eu não sei se isso já mudou. Mas tinha essa regrinha. Então uma sugestão era para o SP. O que 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 significa o SP. O de usuário. User. E SP de história. Procedure. E aí você põe o nome dela. E. É isso aí ó. Vou fechar. Não vai não. Se precisar. Excluir. É uma procedure. Pode vir aqui diretamente. Botão direito. Tá. Tem a opção delete. Deixa eu subir um pouco aqui. Pra vocês verem. Botão direito. Delete. Delete. Como a maioria dos objetos aqui. No SQL Server. Tem essa opção delete. Você pode deletar. Pra renomear. Se você quiser. Só dar um F2. Aqui. Ou você pode pôr. 1.2.3. Por exemplo. F2 ó. Ou simplesmente. Clica com o botão direito. Rename. De renomear. Por exemplo. 1.2.3. 1.2.3. E a partir de agora. Você chama. Telefone tipo 1.2.3. Aí. Botão direito. Modificar. Vocês vão ver que. Ele já vem aqui. Com 1.2.3. No final. Pode mudar. De repente. Se você escreveu. Faltou um S. Ou uma letra errada. Só tem que lembrar. Que se você mudar o nome. Aqui. Ela estiver na programação. Lá. Ela vai estar usando esse nome. Então. Você tem que. Avisar o programador. A pessoa que está utilizando ela. Para. Ajeitar esse nome. E. É isso aí. Deixa eu ver. Se tem mais algum detalhe interessante. Procedure. Acho que. Para começar. Uma procedure básica. É. É. É isso aí. Criar a estrutura básica dela. Colocar os parâmetros. E. É. Fazer o insert. Ó. Só mais um detalhezinho. Por exemplo. Aqui. Vamos supor que você quer colocar um valor padrão. Também. Mais para frente. Eu. Eu. Faço uma aula um pouco mais avançada. Mas. Você pode pôr na frente aqui. Ah. Eu quero que. A descrição. O valor padrão dela. Seja. Teste. Então. Você pode pôr teste aqui. Tá vendo. Então. Eu vou executar. Olha lá. Executei. Então. Agora o valor padrão é teste. Tá. Então. Eu vou executar ela de novo. Sem passar o segundo parâmetro. Então. Vou aqui em botão direito. New carry. Exec. Vou executar. Vou passar só o parâmetro 3. Por exemplo. Não vou passar o segundo. E vou dar um execute. Ó. Tá vendo. Uma linha fechada com sucesso. Por quê? Porque aqui. Eu já falei que. Se o cara que tiver chamando essa procedura. Ele não passar nada. Por padrão. Eu vou colocar esse texto aqui. Olha. Ele não tem a obrigação de passar mais esse parâmetro. Se ele não passar. Eu ponho. O valor default. Tá. Então. Aqui tem o valor default. Então. Olha lá. Se eu der um select. Agora. Vocês vão ver que o 3. TBL. Telefone. Tipo. Vocês vão ver que o 3. Agora. Ó. Qual que é a descrição do 3. O valor default que eu coloquei para procedura. Então. Eu tenho os dois que eu havia cadastrado. E agora. Eu passei só o número. E ele já colocou o valor padrão para mim. Como eu não passei nada. O teste. Se eu colocar um valor. Agora. Vou colocar aqui. Celular. Por exemplo. Celular. Olha lá. Então. Eu estou passando o valor. E esse valor vai sobre escrever o valor padrão que está lá. Opa. Deixa eu mudar aqui o ID. Que o ID 3 já tem lá no banco. Então. Vou pôr o 4. E vou executar. E aí. Eu coloco F5. Olha lá. Tá vendo. Eu passei. Como eu passei o celular. Ele sobre escreveu o teste lá. Agora. Se eu não passar nada. Ele usa aquele que está lá. Tá. É isso aí. E hoje foi uma aula bem simples. Mais para você conhecer como cria. Como mexe em uma procedura básica. E mais para frente eu faço mais procedures com mais recursos. Para você aprender um pouco mais sobre procedures.